Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente tem mais uma aula de intermediário aqui no canal, que vocês pediram muito. Então, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar todo o nosso corpo, a gente vai alongar toda a nossa perna, a gente vai fortalecer o nosso abdômen, fortalecer o nosso braço, além de fazer várias posturas desafiadoras também, que eu sei que vocês adoram. Além disso, é importante falar que se você tiver dois bloquinhos, vai ser super bom você utilizar eles, pode ser livre, pode ser caixa, o que você tiver. Mas se você não tiver, não tem problema, que a gente consegue fazer várias variações que não precisam dos blocos, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de já curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal, e de se inscrever também, porque ajuda a espalhar o yoga por todo esse Brasil, tá bom? Então é isso, vem comigo! A gente vai começar hoje com as pernas cruzadas, da forma que for mais confortável para você. Você pode colocar uma perna aqui na frente da outra, ou então fazer a postura completa de lótus, ou meia lótus, com só uma aqui em cima, como você achar melhor para você, tá bom? E aqui, nesse momento, você vai fechar os seus olhos e apoiar as suas mãos em cima dos seus joelhos, palmas das mãos viradas para cima. E aqui, você vai inspirar e elevar os seus ombros para perto das suas orelhas, e expirar, levar eles para trás e para baixo, abrindo o seu peito. Inspira e alinha a sua coluna longa, Crispaço entre as suas vértebras. Na sua expiração, relaxa o seu quadril sobre o solo, sente a sua coluna alinhada, e começa a se conectar com a sua respiração, com o ar entrando pelo seu nariz, e saindo pelo seu nariz. Agora, começa a ativar a sua respiração, o Jai, pelo fundo da sua garganta. E essa respiração vai seguir ao longo da nossa prática. Então, ela é uma respiração com o som de mar, onde você fecha um pouco a sua garganta, para você poder fazer um som mais forte, na sua inspiração e na expiração. A sua próxima inspiração, une as mãos em frente ao peito, em sinal de prece. Cria uma intenção para essa aula, o que você espera dela, ou para quem você dedica a ela. E pode abrir os olhos devagar. A gente vai começar aqui, com as mãos aqui na frente dos joelhos. Pode cruzar as pernas, se for melhor para você. Você coloca as mãos aqui na frente dos joelhos, e você inspira. Abre o peito, olha lá para cima. Exala pelo nariz, leva a cabeça em direção ao seu quadril. Inspira, ativa a respiração de Jai. E expira. E última vez, inspira, abre bem o peito. E expira, arredonda toda a sua coluna, deixa o peso cair lá atrás. E voltou para o centro, devagar. Aqui, agora, a gente vai para quatro apoios. E aqui em quatro apoios, a gente está com os ombros alinhados com as nossas mãos, os quadrinhos alinhados com os nossos joelhos. E a gente vai empurrar o chão, olhar para frente, e quando você se sentir confortável, você vai esticar a sua perna esquerda lá para trás, e a sua mão direita aqui para frente. Se você achar que dá, você tira o seu pé esquerdo do chão, e tira a sua mão direita do chão também. Se você achar que dá. E aí você sente, como se tivesse alguém te puxando pela sua mão e pelo seu pé. Sente o seu corpo crescendo, alongando, olhar no ponto fixo lá na frente, e inspira. E expira. Continue aqui, ou então, se você achar que dá, dobre o seu joelho, e tenta segurar com a sua mão o seu pé, deixando o seu pé ir lá para cima, para trás e para cima. Se você souber a variação, segurando o pé e puxando ele para a cabeça, você pode entrar nessa variação também. Inspira. E expira. Dois. E um soltou devagar. Foi para o outro lado. Insticou o braço esquerdo para frente, perna direita para trás. Você vai inspirar, olhar lá na frente, eleva o pé, eleva a mão. Olhar no ponto fixo. Inspirando e expirando, sente o seu corpo crescer, alongar. E se você achar que dá, dobra o seu joelho. E segura a sua mão com o seu pé. Deixe o pé te puxar para trás e para cima. Não tem o olhar no ponto fixo. Dois. E um. Soltou devagar. Daqui, a gente vai colocar as nossas mãos aqui no chão, dedinhos do pé no chão, e a gente vai para o nosso cachorro olhando para baixo. Então, inspira, expira. Subiu o quadril. Aqui no cachorro, lembrando, as nossas mãos estão bem abertas. O nosso quadril está lá para o céu. O nosso peso está indo lá para as nossas pernas. E a gente inspira, dobra uma perna, estica a outra. Expira. Trocou. Inspira. Expira. Trocou. Quero escutar a sua respiração. Olha entre as mãos. E a gente vai caminhar entre as mãos com as pernas mais esticadas que a gente conseguir. Inspira lá na frente. Expira. Relaxa um pouquinho aqui. Uttanasana. Deixa a cabeça pesar em direção ao chão. Dois. E um daqui a gente subiu desenrolando bem devagar. Cabeça por último. E agora a gente vai iniciar nosso aquecimento com três súrias A. Tá bom? Então vamos lá. Vai ser bem rapidinho para a gente realmente aquecer. Une dedão do pé com dedão do pé. Afaste seus calcanhares. As suas mãos estão aqui do lado. Do seu corpo. Palma das mãos viradas para frente. A gente inspira. Elevou as mãos lá para cima. Une as mãos. Olha lá para as suas mãos. Expira. Desce com as mãos ao lado dos pés. Relaxa sua cabeça. Inspira lá na frente. Abre o peito. Expira. Coloca a mão no chão. Leva a perna direita lá para trás. Perna esquerda. Desceu. Tchaturanga. Subiu. Cobra. Expira. Cachorro olhando para baixo. Inspirando e expirando. Empurra o chão. Alonga sua coluna. Gira as axilas umas de frente para as outras. E um. Olha entre as mãos. Caminha. Perna direita e esquerda. Inspira. Abre o peito. Olha lá na frente. Expira. Relaxa sua cabeça. Inspira. Subiu. Desenrolando bem devagar. Une as mãos lá em cima. Exala. Mãos em frente ao peito. Traz as suas mãos para a postura inicial. Inspira. Elevou. Expira. Desceu. Respiração. Inspira lá na frente. Expira. Leva a perna esquerda lá para trás. Perna direita. Desceu. Tchaturanga. Inspira. Subiu. Postura da cobra. Abre o peito. Vujangasana. Expira. Vai lá para trás. Adomukhasvanasana. Cachorro olhando para baixo. Empurra o chão. Relaxa sua cabeça. Escuta a sua respiração. Olha entre as mãos. Traz. Perna esquerda. Perna direita. Inspira. Abre o peito. Expira. Relaxa sua cabeça. Inspira. Subiu. Desenrolando devagar. Une as mãos lá em cima. Exala. Mãos em frente ao peito. Última vez. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Você pode saltar ou caminhar lá para trás. Inspira. Dessa vez. A gente empurra o chão. Cachorro olhando para cima. Deixa só o pé no chão. Expira. Adho Mukha Svanasana. Três respirações. Olhar entre seus pés ou entre seus joelhos. Suaviza seu rosto. Não deixe ele tensionado. Olha entre as mãos. Hoje você pode saltar ou caminhar. Inspira. Abre o peito. Expira. Relaxa sua cabeça. Inspira. Subiu. Desenrolando devagar. Une as mãos lá em cima. Exala. Mãos em frente ao peito. Tudo bem? Então agora a gente vai para a nossa Surya B. Com variações. Tá bom? Então a gente inspira. A gente vai para a postura da cadeira. Inspirou. Últica Tassana. Aqui a gente não está nem com o quadril muito elevado. Nem com o quadril muito para dentro. Para a gente estar tentando deixar a coluna reta. E os nossos joelhos não passam nos nossos dedos do pé. Inspirou. E aqui a gente vai expirar e passar o nosso cotovelo esquerdo. Se der. Tá bom? Senão eu continuo aqui. Por fora do seu joelho direito. Então uma torção. A gente vai olhar aqui para o lado. Por cima do nosso ombro. Inspirou. E expirou. E você pode se manter aqui. Ou então você pode entrar em um equilíbrio nos braços. A gente vai deixar os nossos braços aqui do lado. Você já está na torção. E você vai simplesmente apoiar aqui em cima do seu tríceps a sua coxa. Você vai olhar para frente. Lembra que a gente sempre olha para onde a gente quer ir. Vou fazer um pouquinho mais para trás para vocês enxergarem melhor. Seus braços estão aqui na distância dos seus ombros. Tá bom? Verifica qual é a sua distância. Palmas das mãos bem abertas. E daqui você vai olhar para lá. Para o outro lado. E tentar tirar o pé do chão. Dobrando bem os seus braços. Como se você estivesse em 90 graus. Dois. E um. Volta devagar. Então a gente está aqui. Voltou para o centro. E daqui a gente vai para o outro lado. Então a gente vai descer para o outro lado. Abre o peito. Inspirou. E expirou. Se você quiser daqui você vai fazer a mesma variação. Desceu aqui do lado. Tentou encaixar o braço aqui. No seu tríceps. Tirou o pé do chão. Segurando. E um. Voltou. Voltou para o centro. Expira. Expira. Desce. Inspira. Olha lá na frente. A gente vai deixar as nossas mãos aqui no chão. Salta ou caminha lá para trás. Inspira. Empurra o chão. Expira. Fecha o olhando para baixo. E daqui a gente vai elevar a nossa perna esquerda lá para o céu. A gente vai dobrar o nosso joelho. E deixar o nosso dedo do pé ir em direção ao chão se possível. Tentando encostar só a pontinha do dedo do pé no chão. A perna direita estica. E a gente abre o peito. O olhar fica na nossa mão. Expira. Volta. Nossa perna está lá em cima de novo. E daqui a gente vai trazer o joelho dobrado por fora. No cotovelo esquerdo. Prancha. Joelho dobrado. Esticou lá em cima. A gente vai trazer agora o pé em três mãos. Dedão para dentro. Calcanhar para fora. Subiu. Guerreiro um. Guerreiro um. Quadril virado para frente. Inspirou. Expirou. Guerreiro dois. O seu olhar está no dedo médio da sua mão esquerda. Inspira. Expira. Deixa a sua mão apoiar aqui na perna direita. Estica o braço esquerdo lá por cima. Guerreiro reverso. Expirou. A gente vai trazer ou o nosso cotovelo em cima do nosso joelho. Estica o nosso braço aqui por cima. Ou então você pode deixar a sua mão aqui embaixo. E alongar. Cresce. E um. Daqui a gente vai trazer a nossa mão direita. Por dentro do nosso pé mesmo. Deixa o nosso pé virar um pouquinho para o lado esquerdo. E a gente vai virar o nosso corpo para frente. Desce o joelho no chão. Se você achar que dá, abre o seu peito. Joga a virilha para o chão. E expira. Se achar que dá, desceu com o seu antebraço. Daqui, se você conseguir, deixe o pé na pontinha. E se você achar que dá para ir além, ainda mais. Só se você for muito flexível, tá bom? Você vai tentar descer mais, assim, como se você quisesse encostar o seu ombro no chão. E o olhar está em um ponto fixo lá na frente. Então, encontra a sua posição. Sente a virilha para o chão. E um. Daqui. Força para subir de novo. Deixe a sua perna dobradinha. A direita e a esquerda. A gente vai esticar. A gente vai jogar o nosso peso para trás. E esticar a perna aqui. Inspira, abre o peito. E expira, desce. Inspira, abriu. E expira, desceu. E daqui, se você já tiver isso na prática, você pode ir para um espacar. Se você não tiver, você pode continuar aqui, aonde você está. Tá bom? Ou então, você vai treinando ir para ele. Então, você pode pegar dois bloquinhos aqui. E você vai fazer esse movimento. De vir com o pé para frente e com o joelho para trás. Pé para frente e joelho para trás. E vai segurando. Até você descer. O quadril está virado para frente. Então, vê aonde você consegue. E treina. Tudo na vida é treino, né? Aos poucos você vai com o sinhão. Inhão. Daqui, a gente vai vir com o corpo para frente. Abrindo o peito. Coloca as mãos no chão. O pé esquerdo vai lá para trás. Vinyasa. Chaturanga. Inspirou. Urba mukha. Expira. Adho mukha. Segura. Três. Dois. E um. Olho entre as mãos. Daqui, a gente vai dar um leve saltinho lá para frente. Inspira. Abre o peito. Expira. Relaxa a sua cabeça. E aqui, a gente sobe desenrolando. Bem devagar. Inspira. Eleva os braços. Expira. Desce. Desce. Inspira. Lá na frente. Abre o peito. Expira. Salta lá para trás. Desceu. Chaturanga. Inspira. Subiu. Urba mukha. Expira. Adho mukha. Dvanasana. E aqui, a gente vai elevar a perna direita para o céu. Dobrou o joelho. Leva o pé em direção ao chão. Estica a perna esquerda. Abre o peito. Empurra o chão. Olha para a sua mão direita. Expira. Voltou. Daqui, a perna ainda está lá no céu. Traz joelho dobrado no cotovelo. Pelo direito. Leva ela lá para o céu. Daqui, vem com a perna aí em três mãos. Vá atrás, dedão para dentro, calcanhar para fora. Guerreiro 1. Olhar lá na frente. Quadril virado para frente. Inspira. O joelho está alinhado com o calcanhar. Expira. Guerreiro 2. Olhar no seu dedo médio da sua mão direita. Aqui no Guerreiro 2, a gente está alinhando o corpo, esticando ele. Como se tivesse uma parede atrás de você. Inspira, expira. Guerreiro reverso. Apoia a sua mão aqui atrás, sem deixar muito peso nela. Sua força está no joelho da frente. Dobre ele. Abre o peito. Expira. Vem para frente. Pode ser o cotovelo no joelho ou a mão lá embaixo. Esticando, alongando. Quero ouvir sua respiração. E ou vem com a mão esquerda para baixo. Tirou o calcanhar lá de trás do chão. Puxa o pé direito para fora. Desce o joelho esquerdo no chão. Ponto do pé esquerdo no chão. Se der. Inspira. Abre o peito. Se conseguir, desceu com o antebraço. E segura aqui. Aí você vai sentindo tudo alongar. Não é mesmo? Maravilhoso. Inspira. E expira. Você pode ir para a variação mais avançada, se você quiser. Ou ficar aqui. Alongando. Sentindo a virilha ir para o chão. E... Daqui. Coloca as mãos no chão. Elevou o seu corpo. Traz o pé um pouquinho para dentro e deixa o seu peso lá para trás. E esticou. Inspira. Abre o peito. Expira. Desce. Inspira. Abre o peito. E expira. Desce. Inspira. E expira. Se você estiver treinando, a gente entra no nosso espacate. Então vamos lá. Anumanasana. A gente vai empurrar um pé para frente, o outro pé vai para trás. Aí você vai descendo, descendo. Força no seu braço. Até você entrar em um espacate completo. Então inspira. Expira. Sua perna está ativada. E um. Subiu. E daqui, a gente vai colocar o nosso dedo do pé lá de trás no chão. As nossas mãos no chão. A gente abre o peito. A gente vai levar a nossa perna direita lá para trás. Você pode entrar no vinyasa ou ir direto para um balasana, tá bom? Eu vou entrar no vinyasa. Então a gente desce. Tchaturanga. Inspira. Subiu. Udhamukha. Exala. Adhamukha. E daqui coloca o joelho no chão. E relaxa no seu balasana. Você pode soltar o ar pela boca. Você pode ficar aqui o tempo que você precisar. E se você já estiver bem, você sobe desenrolando bem devagar. Show? E aqui, agora, a gente vai fazer um treino bem rápido de abdômen, tá? Então a gente vai treinar um lolasana. Fazer virado para você para ficar mais fácil. Então a gente está aqui. Se você tiver bloquinhos, eu aconselho muito que você use blocos, tá bom? Mas se você não tiver, não tem problema. Vou fazer com bloquinho, mas depois eu mostro sempre. Basicamente, aqui, a gente vai deixar os nossos joelhos unidos. A gente vai sentar em cima dos nossos calcanhares. E a gente vai empurrar o chão, fortalecendo o nosso abdômen e criando a intenção da perna vir em direção ao nosso peito, tá bom? Então a gente vai dobrar o braço assim. O braço fica aqui, mais ou menos, no meio da sua perna, tá? Então você posiciona ele aqui. Inspira. E na sua inspiração, a gente sobe. Tá? Talvez você não consiga levantar o seu pé do chão. Então ele talvez fique assim, ó. E tudo bem. Eu só quero que você empurre o chão e leve a perna em direção ao seu abdômen. Se você achar que dá, você levanta uma. E se você achar que dá, levanta outra. E segura aqui, tá? Se você não tem bloquinhos, você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai fazer aqui, empurrão no chão. Tá? E se você achar que dá, segura. Dois. E um. Você deve estar... Meu Deus, Fernando, o que você está fazendo da sua vida, louca? Mas tá tudo bem, gente. Aos poucos a gente vai conseguindo. E aí, daqui, a gente senta no chão. Vem com as pernas pra frente. Dobrou. Esticou. O braço aqui, a gente tá na vásana. Postura do barco. E inspirou. Tenta elevar a sua perna lá pra cima, enquanto você abre o seu peito. Se você achar que não dá, continua aqui. Segura. Cinco. Olhar no seu dedão do pé. Quatro. Três. Dois. E um. Desceu com as pernas unidas, pés unidos aqui na frente. Embada conasana. Inspira, abre o peito. Une os dedos aqui, ó. Em sinal de paz. Entre o seu dedão e o segundo dedo. Inspira, abre o peito. Expira, leva a cabeça em direção ao seu dedo do pé. Arredondando a sua coluna. Ah, Fernanda, mas meu joelho não chega no chão. Não tem problema. Vai criando a intenção. Um. E um. Subiu bem devagar. Aqui a gente vai abrir as pernas para os lados. Trazer a virilha para frente. Inspira, abre o peito. E expira, vem para frente. Inspira, abriu. E expira, vem para frente. Se você conseguir, antebraço no chão. Inspira e expira. Se você achar que dá, você pode ir além. Você pode descer tudo aqui no chão. E se você estiver aqui em cima, está tudo bem, tá? Aos poucos. E um daqui, a gente fecha as nossas pernas. A gente vai para um Paschimutanasana. Postura da pinça. Estica as suas pernas. Afaste seus glúteos. Inspira, abre o peito. Expira, desce em direção aos pés. Inspira, abre o peito. Expira, desce. Se você estiver aqui, está tudo bem. Tenta só trazer um sorriso para o seu rosto, para tudo ficar mais fácil. E se você for uma pessoa bem flexível, e você quiser ir além, você pode colocar um bloquinho aqui, ó. E você segura no bloco. E desce. E aí você pode ir adicionando quantos blocos você quiser aqui, para você ir além, além, além. Tá bom? Fechando sempre a coluna bem esticadinha. Inspira, expira. E um, subiu. Bem devagar. Daqui, a gente vai pegar o nosso pé esquerdo, passa por fora da coxa direita. Inspira, leva o braço direito lá por cima, passa por fora da coxa esquerda, olha lá para trás. Inspirou, e expirou. E um. Voltou. Outro lado. Pega o pé direito, passa por fora da coxa esquerda, inspira, abre o peito. Olha lá para trás. Seu olhar está por cima do seu ombro. E um. Voltou bem devagar. Daqui, a gente puxa o nosso quadril para perto dos nossos joelhos. Inspira, desce bem devagar para o chão. E aqui, a gente vai subir numa ponte, tá bom? Então, você pode ficar na sua meia ponte, se você preferir. Você vai levar os seus ombros para baixo. Inspirou. Subiu na sua meia ponte. E segura aqui, tá? Mas, se você quiser ir além, você vai trazer as suas mãos com os dedos das mãos viradas para o seu pé. Você vai jogar o seu peso lá para a sua perna. E você vai inspirar. Subiu. Olhar entre as suas mãos. E inspirou. E aí, expirou. Você pode tentar caminhar com as suas mãos em direção aos seus pés, ou seus pés em direção às suas mãos, para ir criando espaço. E aí, você desce com o queixo no peito bem devagar. Abraça as suas pernas. E você pode, agora, ir para alguma invertida, ou deixar suas pernas esticadas aqui em cima, ou então entrar numa vela, ou entrar numa invertida, tá bom? Na parede, de preferência, se você estiver sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou entrar numa vela aqui com vocês, então você inspira, e vai esticar suas pernas lá para cima. Em cima, empurra o chão. Se você precisar, coloca seu braço aqui atrás para te dar um direcionamento. Lembrando que seu braço não está te sustentando, ele está te direcionando, tá bom? Para você deixar o seu quadril em cima do seu ombro. Ativa a sua perna aqui. Inspira aí, expira. Se você já tiver na sua prática a postura de lótus, você pode tentar entrar nela nesse momento, cruzando uma perna aqui por cima, e a outra por cima também. Fazendo uma vela em lótus. E um, desceu bem devagar. Joelho aqui no peito. Desceu. Aqui, a gente vai colocar o nosso cotovelo no chão aqui rapidinho. E a gente vai levar a nossa cabeça em direção ao chão, bem rapidinho, só para a gente dar... Uma descompressão aqui no nosso pescoço. Inspira. Expira. E volta bem devagar. Daqui, abraça suas pernas. Deixa as duas caírem para o lado direito. E deixa o seu braço cair para o lado esquerdo. Pode ficar em cacto se não tiver muito espaço. Veio. Com as pernas para o centro, deixa elas caírem para o outro lado. Veio para o centro bem devagar. Abra suas pernas. E agora, a gente vai para o nosso momento final. O nosso lindo e belo Shavasana. Então, a gente afasta as nossas pernas. Veja os pés caírem para os lados. Palmas das mãos viradas para cima. Abraços ao longo do seu corpo. E aqui, você inspira pelo seu nariz. E expira pela sua boca. E expira pelo nariz. E expira pela boca. E a última vez. Inspira. E expira. Vai relaxando todo o seu corpo. Sente todo o seu corpo em contato com o chão. Sente o ar entrando pelas suas narinas. Saindo pelas suas narinas. Relaxa os seus pés. Sente eles pesados em contato com o chão. Relaxa as suas panturrilhas. Seus joelhos. Suas coxas e seus quadris. Relaxa o seu abdômen. Sua cintura. Seu peito. Seus ombros e seus cotovelos. Relaxa as suas mãos. Suas costas. Sente toda a sua coluna relaxar. Relaxa. Relaxa o seu pescoço. Relaxa o seu pescoço. Traz da sua cabeça. Topo da sua cabeça. Toda a sua face. Entre as suas sobrancelhas. Sente o seu corpo pesado. Em contato com o chão. Pesado. E aos poucos. Visualiza uma bola. De luz dourada. Logo acima da sua cabeça. Uma bola brilhante, dourada, como se fosse um sol e aos poucos essa bola, essa luz, vai vindo em direção à sua cabeça e entrando no seu corpo, deixando ele todo iluminado, brilhante. E essa luz vai deixando qualquer espaço que esteja escuro, com alguma angústia, alguma mágoa. Vai iluminando esse espaço. Seu corpo vai se tornando luz. Essa bola vai limpando todo o seu corpo, desde a sua cabeça até a ponta do seu dedo do pé. Percebe ela percorrendo e limpando, iluminando e irradiando. Seu corpo agora é luz. Serenidade, tranquilidade. E quando você se sentir preparado, comece a mexer os dedos em suas mãos e os dedos dos pés, para ir despertando o seu corpo. Vai voltando o seu foco para a sua respiração, sente o ar entrar e sente o ar sair. Ainda de olhos fechados, traz as suas pernas em direção ao seu peito, abraça elas, deixa elas caírem para o lado direito, com a ajuda da sua mão esquerda empurra o chão. Senta com as pernas cruzadas, mãos em frente ao peito. Sente a energia passando pelo seu corpo. Lembra da sua intenção no início da aula. Leva sua testa em direção aos seus dedos em sinal de respeito e agradecimento. Traz um sorriso para o seu rosto, para o seu dia ficar ainda melhor. Pode abrir os olhos devagar. Namastê. Muito obrigada por ter participado dessa aula comigo, eu fico muito feliz de ter você aqui. Não se esqueça de curtir aqui embaixo, isso ajuda demais o canal. De se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhuma aula. E também de comentar o que você achou, tá bom? Compartilha com algum amigo para vocês progredirem juntos aqui na prática. Aqui a gente tem outra aula de intermediário também. Então, se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada. E a gente também tem um vídeo para você aprender a fazer bloquinhos. Então, se você ainda não olhou, vale muito a pena você dar uma olhada lá. Porque é uma forma mais barata e mais fácil se você não tiver para você fazer em casa, tá? Além de tudo isso, agora a gente tem o Apoia-se, que é uma forma de você ajudar o canal para a gente conseguir proporcionar ainda mais aulas e ajudar esse Brasilzão, trazendo muita aula de yoga para todo mundo. O link vai estar aqui na descrição. Basicamente, lá você vai ter acesso a aulas de uma hora. Você vai ter acesso a um calendário exclusivo, várias aulas, vários cursos. Então, assim, vale muito a pena você dar uma olhada lá e entender um pouquinho mais quais são as suas recompensas e o que você vai receber em cada nível que você tiver lá, tá bom? Agora você está vendo aí todos os benefícios dessa aula, tudo que o seu corpo absorveu durante todo esse tempo que a gente ficou junto, os nomes em sânscrito para você aprender um pouco mais também. E agora você já tem uma forma mais fácil de conseguir se unir um pouquinho mais a nós, estando aí com a gente no Apoia-se, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e um super beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.